A Associação Portuguesa de Horticultura e a Escola Superior Agrária de Santarém organizaram no passado dia 6 de dezembro de 2013 um fórum de debate dedicado ao tema O Sustentável dos Pesticidas, no enquadramento da Diretiva 2928CE e da Lei nº 26 de 2013, que é vulgar no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém. O debate que integrou os deputados da Comissão de Agricultura do PSD, PS, PCP e BN e a produção, representada por técnicos de várias organizações e associações de produtores, foi moderado por Fernando Alves, da TSE. Do painel de técnicos das organizações de produtores, foi destacado que existem duas realidades distintas que estão preparadas de forma muito diferente para responder ao desafio da nova lei do uso sustentável dos pesticidas. Nomeadamente, produtores organizados que já realizam proteção integrada há mais de 15 anos, por beneficiarem de apoio técnico disponibilizado pelas organizações de produtores. E produtores não organizados que na maioria não têm informação na área e que poderão ter dificuldades na adaptação à nova lei. Relativamente aos agricultores organizados, foi importante os projetos ID das várias organizações de produtores e a proximidade que se ganhou ao longo dos últimos anos, para se implementar uma efetiva transferência de tecnologias, contribuindo para o uso sustentável dos pesticidas. O painel das empresas de produtos fitofarmacêuticos destacou a aposta mais determinada na procura de soluções mais sustentáveis, seguras do ponto de vista do ambiente e do operador, e por isso, assegura a preparação das empresas de fitofármacos para os novos desafios. No entanto, foi demonstrada a preocupação pela figurada de um conjunto de vastas soluções químicas, destinadas à proteção das culturas, dificultando a resposta do agricultor ao mercado global. Por fim, o painel do Grupo Parlamentar distribuiu as várias intervenções feitas, mediadamente pelo PS e IPS, numa tentativa de aproximar a lei à diretiva e clarificar os conceitos associados, mediadamente em relação à proteção integrada, sempre com preocupações de flexibilização da aplicação da lei, de modo a não evitar a competitividade da agricultura na cidade.